Ora é Galaj, ora é Cobut, ora é Hayde, é Tsu, ora é Escut, é Tingoz, é Kutichi, é Patragel, é Skatea, ora é Pamech Tosteci, ora é Goscor, é Xavote, é Fasztano, ora é Rit, é Kakaar, é Tube, é Tur Malo, ora éjat parentho, hoy, Nexto, é Tongoz, é Tquitoz, É Patragel, é Skatea, E aí 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 E aí